Boa noite, caros alunos, é um prazer estar de volta com vocês. Desde a aula da semana passada, essa semana, eu tive contato de alguns alunos em relação ao trabalho do semestre que vocês precisam fazer. E aí, continuo a dizer para vocês que é uma honra poder estar aqui novamente e também auxiliá-los no desenvolvimento do trabalho do semestre, que é um artigo acadêmico. Hoje mesmo tive a oportunidade de poder auxiliar uma colega que estava com dúvidas em relação à elaboração do artigo. Então, também para os demais que estão aí, assim que vocês sentirem a dificuldade, me contatem, por favor, não fiquem com dúvidas, que as dúvidas podem ser cruéis depois lá no final. Aí, quando a gente não tem mais espaço para resolver a nossa situação, daí não dá mais, tá? Então, estão vocês todos livres à vontade para me interromper a hora que vocês acharem necessário. Também, em relação ao artigo, peço encarecidamente de vocês, não se furtem e vamos trabalhando juntos, sim. Porque agora nós estamos indo para o final do semestre também. Também nós precisamos, né? E sei que vocês, é uma turma muito interessante, vocês fazem todas as atividades necessárias, contribuem às vezes até mais do que eu estou pedindo para vocês. Então, né, quando vier a prova, com certeza, a gente chama de prova, mas é um sistema avaliativo, né? Que ainda a gente precisa seguir as normas, né? Que temos os processos, duas avaliações, provas, que se chama de prova, e um trabalho acadêmico, ok? E o trabalho acadêmico é o artigo ao qual vocês estão fazendo para mim, e que estou, dos que eu acompanhei, está saindo um bom trabalho, estão fazendo um bom estudo, uma pesquisa bem interessante. Já as provas dependem exclusivamente de vocês, eu não posso auxiliar, mas o que eu posso fazer é dar o conteúdo para vocês, auxiliar os caminhos, ajudar vocês a trilhar os caminhos, e vocês vão seguindo, certo? Eu estou começando a aula com 20 minutos de atraso, porque eu estava aguardando mais gente, né? Que vocês tinham pedido para aguardar um pouquinho, mas em virtude do horário, senão eu não vou conseguir vencer o conteúdo, eu não posso mais esperar. Então, eu vou dar sequência ao conteúdo, certo? Lembrando a vocês também, que a partir de amanhã, né, o link vai estar disponível para vocês na sala virtual, e eu também disponibilizo ele sempre no YouTube, ok? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Opa, está um problema aqui, vamos ver o que está acontecendo. Vamos lá, tela inteira. Compartilhar. Ok. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Análise de custos, né? Nossa disciplina. Análise de custos. O meu e-mail, ao qual eu já passei para vocês outras vezes, que não é mais aquele que vocês já estavam habituados, ele mudou. É para prof.beatriz.bizoto arroba unicacveste.edu.br Então, façam o possível, eu sei que às vezes a gente é muito prático, e já no e-mail que está configurado lá, mas eu preciso que vocês vão se habituando a usar este e-mail, ok? Então, todos bem-vindos e vamos para a nossa aula. Como eu disse para vocês semana passada, eu sempre vou deixar essa tela inicial aqui, né? Como diz Sócrates, só sei que nada sei. Então, nós precisamos cada vez estudarmos mais e mais e mais. E não sermos donos da verdade nunca, que não o somos, né? Sempre tem alguém que possa nos auxiliar. E neste momento, alguém que pode auxiliar vocês é o professor, é a faculdade, é os livros, né? E as aulas que a gente está auxiliando vocês. Então, vamos lá. Na semana passada, a gente viu a parte final da depreciação, todas as partes dos cálculos, como é que era feito, como é que se calculava. A gente tratou um pouco de tributos também. E hoje, nós vamos para o tratamento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de salários. A disciplina de vocês é análise de custos, né? Então, quando se trata de gestão de negócios, no comércio, seja ali na indústria, os encargos incidentes na folha, a gente sabe que se for mal calculado ou mal planejado ou não alocados ao custo do meu produto final ou sendo repassados, com certeza não terá a lucratividade necessária. Então, eles merecem uma atenção especial, porque não é só a folha de salários, e sim toda a tributação que incide nessa folha de salários. Então, tem férias, décimo terceiro, tem INSS, tem as outras entidades, que são outras tributações incidentes. Daqui a pouquinho alguém vai dizer, poxa, é só o INSS da folha de salários. Não, tem uma série de outras questões que entram na folha e que fazem parte da composição do preço de venda ao qual vocês serão, muitas vezes, analistas de custos, porque as empresas trabalham com um lucro muito pequeno e aí não sabem aonde está se perdendo. E aí, muitas vezes, se altera o valor da venda do produto não se é competitivo, mas não se conhece o porquê que o meu produto não é competitivo. Por muitas vezes, não elaborar o custo inicial do produto de forma adequada e alocando exatamente os custos necessários neste produto. Então, um dos vilões do custo da empresa também é a folha de pagamento. Não é o salário, e sim o que incide sobre a folha de pagamento. Se nós juntarmos todos os encargos que são inerentes à folha de salários, férias, décimo terceiro, faltas e todas as consequências em si, tranquilamente pode se colocar em torno de 62% a 65% acima do salário é o custo que a empresa tem. Então, sempre em cima daquele salário, se você tem dúvidas, qual é o valor da sua folha mensal, pode colocar em torno de 62% acima daquele salário, que é o custo inicial que a empresa terá com os encargos incidentes sobre a folha. Então, nós temos algumas considerações adicionais sobre encargos sociais. O depósito por conta do FGTS, esse é um custo da empresa, porque todo mês tem 8% que é colocado, que precisa ser calculado, do que é custo, que sobre as verbas, sobre os vencimentos de um funcionário, tem 8%. Até 1900, até 1900, 2008, aliás, nós tínhamos um encargo de 8,5%. Ele entrou em torno, eu não me recordo bem se foi 2000, 2001, que passou de 8% para 8,5%, e aí, depois, em 2008, esse 0,5% foi suprido, esse adicional de 0,5% ficou só 8%. Então, supriu-se 0,5%. Então, se eu não me engano, foi de 2000 a 2008 que teve um adicional de 0,5% no FGTS, mas não que esse 0,5% a mais fosse entrar na conta do funcionário. Era para cobrir uns gastos, que teve um adicional de perdas de FGTS, algumas indenizações, então foi feito isso, para que as empresas pagassem esse, digamos, um rombo que teve de FGTS, reclamatórias, diferenças do plano, de planos que houveram inflações muito altas e não foram recorrigidos esses depósitos do FGTS. Então, precisou as empresas contribuir com 0,5% para cobrir esse rombo que teve, e ele parou em 2008. Então, 8% hoje é o que as empresas efetivamente estão, é o custo da empresa. Deixa eu só verificar se tem alunos chamando que não estão conseguindo entrar. Não. E, outro custo que tem para a empresa é a multa do FGTS por rescisão contratual. Então, toda vez que a empresa rescindir um contrato, sem justa causa, é claro, o contrato de trabalho do seu empregado terá uma indenização de 50%, sobre o valor depositado na conta de FGTS, inclusive as verbas que são inerentes das verbas rescisórias, tá? O salário do mês, enfim, o que for, porque é um FGTS inerente da pessoa que ela tem direito. Então, é 50% sobre o valor depositado do FGTS. Esse valor não tem nada a ver se a empresa recolheu alguns meses ou não. Tem que pegar um saldo de FGTS e as empresas, às vezes, por algumas dificuldades, deixam de recolher o FGTS, mas no momento da rescisão, elas precisam estar com esse valor recolhido ou parcelado. Então, é uma estimativa de quanto teria e essa multa é de 50%. sabendo que para o funcionário somente 40% vai para ele, os outros 10% ficam para um fundo social da Caixa Federal, do governo federal, enfim, que ele tem finalidades sociais, tem todos os S, enfim, tem uma finalidade social esses 10%. Então, a empresa paga 10% e o funcionário recebe 40%. Quando foi estipulado esse 50%, era uma época que estava havendo muitas rescisões, muitos desempregos e foi uma ideia que eles tiveram para tentar suprir um pouquinho essas rescisões, mas não resolveu. Acho assim, quando um empregado não está dando certo, não vai ser 10% que vai fazer a diferença na empresa. E continua até hoje, 50% funcionários recebem somente 40%. Aí, agora, quais são os principais encargos sobre a folha de pagamento? Então, esses são o que levam bastante. O INSS, FGTS, férias, 13º, ausências remuneradas, sim, ausências remuneradas, são os atestados médicos, os atestados que nós, como funcionários, fornecemos para a empresa, e aí a empresa não pode descontar. então, são ausências remuneradas. Representou um atestado médico, não tem como descontar, apresentou o atestado, enfim, qual for ele, indiferente se é um dia, dois dias, três dias, e até 15 dias. Então, isso é uma ausência remunerada, isso entra no custo. Por quê? Eu posso precisar contratar uma outra pessoa, né? E, além de tudo, a pessoa não está contribuindo com o seu trabalho para a empresa e está tendo remuneração. Adicional de remuneração por horas extras, comissões, também fazem parte. A licença maternidade é um outro, sim, a empresa que paga a licença maternidade, não o INSS, como a gente sempre, a maioria das pessoas acha que é. Tudo bem que depois a empresa desconta o valor na guia que ela tem que, na GPS, que ela tem que pagar o INSS, é descontado esse salário maternidade. Mas, muitas vezes, algumas empresas menores, de pequeno porte, o valor que ela tem de INSS a recolher é muito inferior ao salário maternidade de uma pessoa. Então, ela pode demorar muito mais tempo tendo que ser compensado isso. Claro, ela vai poder compensar ao longo de mais tempo depois que a licença gestante acabar, a licença maternidade acabar. Mas, então, essas, quanto menor a empresa, maior as dificuldades ainda. Se a empresa é de grande porte, tem bastante funcionários, esse INSS é diluído mais rapidamente na licença maternidade. o vale-transporte é um custo da empresa, o PIS, a ZEP também, o salário de educação. Ah, o PIS é um salário que o governo paga. Mentira. Não é o governo que paga, seja ele qual for governo. Quando falo governo, a gente não fala em partido, somente governo. O PIS, as empresas, é uma contribuição que as empresas pagam. As empresas do lucro real presumido pagam PIS de quanto por cento? um 0,65 ou 1,65. As do simples tem a tributação toda ela diluída numa guia única, mas elas têm um percentualzinho em todo o que vai. O salário de educação é custo da empresa também. Então, tudo isso tem que colocar nos custos lá na formação do preço lá no início. As salários de educação, mas se eu não quero pagar, depende de cada categoria da empresa, de cada sindicato, o salário de educação é obrigatório. Então, o que é esse salário de educação? É lá para as séries iniciais. Então, isso é salário de educação. Já quando as pessoas são adultas, vão para a faculdade, alguma coisa, tem outras, é outra linha, é outra questão, mas aqui é o salário de educação, é lá nas séries, nos filhos menores de 14 anos ou até 21 anos, dependendo de cada categoria de cada sindicato. Tem um percentual, depende de cada categoria, então não dá para dizer que é 1%, 2%, é um salário mínimo, não, cada sindicato, cada categoria tem o seu salário de educação estabelecido lá nas suas normas dele próprio. Quais são os desencargos? Os dois primeiros encargos destacados na lista acima, que a gente citou agora, né, é o INSS e o FGTS, tem natureza tributária, e o cálculo é realizado aqui da seguinte forma, né, na verdade que eu tinha que ter colocado um exemplo, mas parte-se assim, por exemplo, se eu tenho um salário de mil reais, eu tenho uma tabela que ela começa de 8%, vai a 11%, 12%, dependendo de cada salário, tá, então isso, ele incide em cima daquele salário. O FGTS sempre é 8%, o INSS que tem essa variação, de 8% a 11%, 12%, dependendo de cada salário, dependendo de cada classe, mas isso aqui é uma média, tá, não posso generalizar que é só 8%, é só 9%, é só 11%, parte desses valores assim, aproximados, tem umas salários, cada salário tem um percentual que vai sendo cobrado, o custo da empresa. Só um momentinho que eu preciso liberar alguém para entrar, só um momentinho. bem-vindo, quem chegou aí agora, bem-vindo à aula, tá, dando prosseguimento, né, a nossa aula. Aí eu estava falando dos encargos, que é, os principais é o INSS e o FGTS. Eles tanto incidem sobre férias, décimo terceiro, hora extra, insalubridade, porque são rendimentos, então eles incidem sobre ambos. Aí também eu estava falando da taxa, né, da faixa, dos 8, 9, 11, 12, que agora tem 12% também, do INSS em cima dos rendimentos de cada um. O FGTS é um fundo de garantia de tempo de serviço, então ele aplica-se 8% sobre o valor do salário e de mais encargos, bem, de mais ganhos, né, aliás, desculpa, de mais ganhos, como décimo terceiro, férias e aviso prévio. Então, o FGTS, ele incide em cima de todos os rendimentos, tá, férias, décimo terceiro e aviso prévio, ok? Uma vez que o INSS é um órgão responsável pelo pagamento de aposentadorias, pensões, morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, enfim, uma série de outras, né, o encargo é recolhido por todos nós brasileiros, né, quer queira, quer não queiramos, como a gente diz, para que que eu vou contribuir com o INSS, eu não vou me aposentar nunca, eu não vou ter esse direito nunca, até, né, mas é uma obrigação, a gente não tem como escolher se a gente vai contribuir ou não vai contribuir para o INSS, uma obrigação, é obrigatório para todos nós, quer a gente use, quer a gente não use, né, quer a gente se aposente um dia ou não, porque a gente sempre pensa no atendimento, numa aposentadoria, mas muitas vezes, muitas, muitos de nós não temos plano de saúde e a gente vai pelo atendimento do SUS, né, vai nos plantões de emergência e quem paga isso é a Previdência, então é, decorrente do, da contribuição que nós, que é, que nós em cima dos nossos salários contribuímos e a empresa também tem a sua contribuição, sua parte, parte de contribuição, então nós temos a nossa parte, a empresa tem a parte dela. Outro encargo sobre a folha de pagamento é o fundo de garantia por tempo de serviços, né, como eu já tinha falado antes, o valor recolhido, 8% sobre o salário bruto do funcionário e não pode ser descontado de sua remuneração. Enquanto que o INSS é descontado da sua remuneração, indiferente se ele está contribuindo 8 ou 12, o percentual que ele está contribuindo é descontado da remuneração. já o FGTS, não, é custo somente da empresa, então, às vezes, é muito comum quando a gente tem um escritório de contabilidade, as pessoas dizem, mas por que eu não posso descontar FGTS? Não, porque não pode, é a legislação, né, mas se eu quiser descontar, não pode, então isso é custo somente da empresa, certo? Diferente do INSS. Bom, eu vou fazer um acerto com o funcionário, eu pago dois mil reais por mês e não desconto o INSS. São coisas que, né, não somos nós da área de contabilidade que podemos resolver isso. A lei está ali, você pode descontar e paga o salário líquido, se você vai fazer outro acerto ou não, mas quando eu digo assim, quando você faz o que a lei manda, está bom para as duas partes. Quando você faz alguma coisa contra a lei, alguém sempre está ganhando e alguém está perdendo. Então, faz o que a lei manda. Desconta, é oito por cento, é nove por cento sobre o INSS, desconta os nove, vai pagar exatamente o que ele tinha para receber. Além do FGTS e do INSS, existe alguns impostos na folha de pagamento de natureza trabalhista. o cálculo para esses encargos devem respeitar o que é definido neste decreto, número tal, número tal, e que ele é desde 1943. Então, ele é bem antigo, então, às vezes, a gente, aqui fazendo, não é fazendo uma crítica e nem algumas, algumas coisas precisam ser mudadas, vejam de natureza alguns encargos, desde 1943, quantas coisas já mudaram de lá até agora e tem algumas coisas que ainda estão valendo lá de 1943, ou são muito ruins ou são muito boas, então, cada um tira suas conclusões aí. Entre os exemplos desses encargos estão a ausência remunerada, então, como eu falei anteriormente, então, desde 1943 é que entrou essa lei que a pessoa tem direito de faltar ao trabalho e não ser descontado do salário dela. Ah, quando você é beneficiado, ótimo, agora, quando você é empregador, imagina se todos, todos os dias tem alguém que falta ao trabalho e essa ausência é remunerada, e isso reflete nos custos do nosso produto. então, assim, não é uma crítica, é só uma questão que precisa ser revista, poxa, se você não faltou ao trabalho, se você faltou ao trabalho, quem faltou? Eu, particularmente, sou empregada, sou empregadora e sou empregada também, acho assim, que se eu faltei ao trabalho, eu tenho que ser descontado do meu salário, não porque eu apresentei um atestado e não fui trabalhar, sendo que existe questões que a gente todo não pode recusar, as empresas não podem recusar nenhum atestado médico, se vem um atestado médico, dentista, enfim, o que for, você tem que aceitar, por mais que no teu conhecimento, na tua visão, na tua ótica, aquela pessoa não teria necessidade de um atestado, você tem que aceitar, pronto, é lei. Férias, aqui também, de 1943, que veio, direito a férias, as pessoas precisam descansar, não tem como, precisam descansar. Décimo terceiro salário, isso daqui é bom a gente receber, tudo bem, mas também é um custo adicional para a empresa, é um salário a mais. E quando quem for profissional liberal recebe um salário a mais, nunca, não pode cobrar. Contadores, por exemplo, nós na nossa área de contabilidade, se nós falarmos em cobrar décimo terceiro do nosso cliente, ele vai enlouquecer? Não pode, por quê? Vocês não são meus empregados, mas daí ele não entende que quando você faz, chega no mês, assim vamos falar pelo habitual, chega o mês de novembro, tem dobrar o trabalho que é férias, décimo terceiro de todos, a primeira parcela de todos, tem que fazer toda, é uma folha de novo, são duas folhas no mês, então, são tudo que você faz, tudo que você fizer inerente à folha é duas vezes, em dezembro, tudo que você fizer inerente à folha é duas vezes, então não seria de direito, é mais um salário que você trabalhou em dobro? Essa que é a questão, e aí que tem o imposto de renda para fazer da empresa, tem a RAIS, tem, enfim, quantidade de movimentações, quantidade de trabalhos para serem feitos para a empresa no final do ano, e aí se você vai cobrar essa rúbrica com a expressão de décimo terceiro, eles vão ficar enlouquecidos, eu me aconteceu no ano que passou, eu recebi agora esses dias, mas recebi, eu disse, olha, com licença que preciso abrir aqui para o pessoal chegar, bem-vindo, Gustavo, deixa eu voltar aqui a tela, que acho que fui mais na frente, uma tela, tem mais alguém chegando? Quem está chegando aí? Gustavo, conseguiu abrir aí? Então, vamos lá. Eu estava aqui no décimo terceiro, né, décimo terceiro, aí eu estava comentando que, aí eu expliquei para o meu cliente, né, olha, não é décimo terceiro, mas aconteceu isso, tudo é dobrado, não sei o que, não sei o que, mas não é décimo terceiro? Eu disse, não, então ele me pagou. Mas, assim, ele não pode ouvir décimo terceiro, então são essas questões, assim, que nós, como profissionais liberais, não conseguimos ter esse décimo terceiro ou cobrar, né, que a gente trabalha em dobro. E nas empresas tem, então eu seria mais de acordo que ter uma participação nos lucros, enfim, mas não vamos mexer, que a lei de 1943 está dando certo desde lá, não vamos mexer, tá? O vale-transporte também é uma obrigação da empresa, tanto os vales-transportes quanto forem necessários durante o dia, aí tem o direito de descontar até 6%, mas, enfim, é custo. Eles fazem parte do custo da empresa e assumem quando contratam um funcionário, né, no regime de CLT. Então, sempre que você contrata alguém no regime de CLT, hoje a gente tem muitos contratos de trabalho entre pessoa jurídica para pessoa jurídica, mas no regime de CLT existe sempre essa necessidade de pagar todos esses encargos e esses direitos, né, que as pessoas têm, que são desde 1943. Aí nós temos, lá na nossa contabilidade, que nós precisamos lançar separadamente todas essas, todas essas atividades, todos esses custos, todas essas despesas que nós temos inerentes à folha de pagamento, tá? Então, não basta só lançar a folha fechada, eu preciso abrir todos os itens que tem, porque eu preciso saber o quanto eu estou gastando dentro de cada um deles, tá? Então, a estrutura, provavelmente, né, normal que se sugere e que as normas de contabilidade determinam é que elas sejam em três partes, os proventos, os descontos e as bases, né? O papel do contador, nesse caso aqui, é conhecer essas principais verbas e saber as suas classificações e saber o que é um provento, o que é um desconto, o que é uma base, que eu preciso lançar eles de forma separada. Porque quando eu estiver fazendo meus custos, imagina vocês, analista de custos, pegando uma contabilidade, aonde está tudo num saco de gato, vocês já ouviram falar da expressão saco de gato, né? Ah, eu não sei onde lança isso, faço um débito e um crédito e tá bom, cumpri com a minha obrigação, lanço tudo em outras despesas, outros custos, né? Não é bem por aí, não precisa ser lançado nos seus devidos lugares. Então, são benefícios financeiros distribuídos aos funcionários. Aqui estão incluídos, né? Os oferidos por meio de trabalho e os provenientes de programas de governo. Eles precisam ser todos separados, tá? Então, aqui, por exemplo, como é que eu lançaria o salário de um funcionário? Sabendo que nós precisamos lançar e ter o seu histórico, como você já sabe, lá bem do comecinho, lá quando vocês começaram a contabilidade, né? Tem um histórico, ou se faz uma planilha do mês de todos os salários, mas eu, eu, Beatriz, costumo lançar, só um pouquinho, com licença, para liberar mais um aqui. quem mais está chegando aí que eu não estou enxergando? Tem alguém que está pendente ali? Por favor, me chame. Tá, então, eu costumo, claro, não tenho grandes empresas assim que eu atendo, mas eu lanço o salário de funcionário por funcionário, e ainda no histórico eu coloco o nome dele de cada funcionário. despesas com salários de fulano, salários a pagar, aqui no caso, esse primeiro débito e o crédito, né? Despesas de salários com tal pessoa. Mas eu conheço gente que soma todos os salários e lança tudo de uma vez só. Não vou dizer que está errado, mas eu não faço isso, tá? As horas extras também, elas precisam ser lançadas separadas. Como é que eu vou saber os custos que eu tenho na minha folha e aonde está? Tem alguém tentando entrar? Permitir, Paula. Bem-vinda, Paula. Vamos lá, voltando. Nós tínhamos combinado outro horário de aula. Gustavo, Felipe, cadê a Paula que tinha pedido para entrar, onde é que está a Paula? Paula? Ok. Eu pediria para vocês quando vocês não estiverem usando os microfones, que deixem desligados, ou a não ser quando vocês queiram fazer perguntas, porque senão eu fico achando que alguém está entrando para pedir, para liberar, para mim permitir o acesso, e às vezes é o microfone de vocês mesmo que está fazendo barulho, daí eu interrompo a aula, tá? Então, voltando aqui, eu estava dizendo para vocês que os salários eu sempre lanço separado de funcionário por funcionários, as horas extras de funcionário por funcionários, bem como está aqui, débito, crédito, horas extras, débito e crédito, o adicional de periculosidade, insalubridade, e adicional noturno, insalubridade e noturno, aqui seria adicional noturno, falta uma palavrinha aqui, né? Eu também lanço separado. Quando a gente for fazer as análises, análises de custos, que é exatamente isso, eu preciso ter essas contas abertas, eu preciso conhecer todas essas contas, todas, para mim poder dar um parecer para o meu cliente, porque se não eu vou dizer assim, o salário está muito alto, a primeira coisa que a gente mexe, a gente fala que as pessoas têm o hábito, o salário, o salário dos meus funcionários está muito alto, mas não é, às vezes não é o salário, tem outras coisas no meio desse salário que estão tirando, estão extrapolando o teu custo, porque as pessoas não conhecem, não fazem a contabilidade, não fazem uma contabilidade aberta, com transparência, dá trabalho fazer isso, dá, mas a partir do momento que até um leigo vai lá e pega um balanço, pega um diário, um livro diário, vai ver onde está cada funcionário, quanto cada um dele tem, quantas horas extras o funcionário fez, está saindo muitas horas extras por mês na minha empresa, é um exagero de horas extras, vamos ver o que está fazendo esse exagero de horas extras, essa quantidade excessiva de horas extras está acontecendo em qual setor? Ah, o funcionário XYZ, sei lá, e aí eu vou verificar o que esse funcionário está fazendo, se existe a necessidade de ter essa quantidade de horas extras ali, nesse setor, e aí se verifica, porque se eu fizer uma análise superficial, olhando somente o valor dos salários, eu não vou saber onde está o problema e nem qual departamento da minha empresa está o problema, então eu preciso fazer, isso daqui vocês podem guardar na cabeceira ou no lado do computador de vocês, para saber exatamente como é que vocês vão fazer, isso aqui levem para a vida inteira, não vai mudar nunca. O salário família é um ativo para recuperar, porque o salário família, também os que já trabalham no departamento, já trabalham mais tempo com contabilidade, sabe que isso daqui é um valor que a empresa paga, mas ela se recupera compensando com o INSS que ela tem a pagar, então ela faz um, por isso que diz aqui, ativo para recuperar, né, então eu pago o salário família, mas no dia 20, quando eu for pagar meu INSS, vai ser descontado esse valor, como que é feito isso? Dentro da própria conectividade, dentro da própria GFIP, dentro da hora, do sistema de folha de pagamento, já é feito esse, essa compensação toda, já é feito. A mesma coisa que quando eu estava falando antes para vocês do salário maternidade, um ativo a recuperar, porque é no mesmo esquema do salário família que a empresa paga, mas na hora que ela for pagar o INSS, ela vai fazer essa compensação desse salário, desse valor que ela pagou do salário maternidade, na sua GPS, na guia do INSS a recolher. Como que eu faço o cálculo isso? Bom, aí o sistema de contábil vai já te levar a folha com as rúbricas de uma por uma, você só vai pegar a folha ou a folha de pagamento ou lerite, sei lá como que alguns chamam, e eu vou tirar esses dados, extrair esses dados e fazer o lançamento. Aí os descontos, são deduções feitas nos contra-cheques dos funcionários, podem ser legais como INSS ou pelo trabalho como faltas, usa-se o seguinte cálculo, proventos, menos os descontos, o valor final a pagar. Então, aqui é aquilo que eu estava comentando antes com vocês, eu pago mil, eu combinei com o meu funcionário que eu pago dois mil, não interessa, isso é custo, o que eles dizem? É custo meu, eu não vou descontar o INSS dele. Bom, aí é uma coisa que você precisa, paga o que está na folha, quanto que vai dar a folha? Bom, tudo bem, teu salário base é dois mil reais, quanto que tu vai receber? Vai descontar o teu INSS, que é a obrigação sua, e depois tu vai receber o líquido, então não tenha, e aí dá um nó na cabeça das pessoas, dos empregados, isso é muito comum, quanto mais simples for as pessoas, as atividades primárias, é muito mais comum isso acontecer, então não é no nível de indústria, comércio, isso é nas bases, quanto mais simples for as atividades, mais primárias, trabalho mais braçal, é muito comum isso acontecer, e aí as pessoas trabalham tendo a nítida sensação que estão sendo enganadas, mas não é, é uma obrigação, então os descontos do INSS são obrigação dela, do funcionário, então, aí lança-se salários a pagar e INSS a pagar, porque a empresa é que faz, ela retém do funcionário, mas ela é a fiel depositária, inclusive, o não pagamento do INSS é como quem não paga pensão alimentícia da cadeia, porque a apropriação indébita deste valor aqui do INSS, porque descontou do empregado, fez falta para eles aquele 8, 9% do salário dele, fez falta, e a empresa vai usar? Não, isso é esse chama de apropriação indébita. O mesmo acontece com o imposto de renda, o imposto de renda, quem paga? O empregado, ele está pagando o imposto de renda em cima do rendimento dele, a empresa paga o salário líquido, mas tem que pagar o imposto de renda do empregado. Então, esse aqui não é custo dela, isso aqui é um desconto que teve do empregado e ela está recolhendo somente. Faltas em atrasos também tem que ser lançado dessa forma de cada funcionário, não é? Deu tantas faltas no mês, no total de mil funcionários teve seis faltas. Não, cada funcionário vai ser lançado aqui exatamente da forma como está as faltas e os atrasos. Sim, ele faltou. O que são essas faltas? Faltas não justificadas, não sei se você já tiveram folha de pagamento, as faltas não justificadas são aquelas que a pessoa não leva atestado, os atrasos, os relógios ponto tem uma tolerância de dez minutos para mais, dez para menos, não paga hora extra para quem chegar dez minutos antes, mas também não paga para quem chegar depois, não desconta para quem chegar depois, então, isso aqui não entra nessas questões, agora a pessoa faltou uma hora, duas horas, daí é registrado, aí sim, então isso são descontos. Pensão alimentícia não é obrigação da empresa, mas tem que ser descontado na folha de pagamento, a empresa recebe um comunicado oficial do juiz, do oficial de justiça, enfim, o que for, um comunicado que tem que descontar do empregado um valor X lá e ser depositado numa conta que já vem, então, este valor tem que ser depositado, não é custo da empresa, é custo do funcionário, somente a empresa é fiel depositária deste valor. O valor de transporte, plano de saúde, a mesma coisa, são obrigações que o empregado tem e a empresa faz esses recolhimentos, então precisa também ser tudo registrado na contabilidade. As bases, né, o que são essas bases? São valores aplicados sobre o salário que servem como base para pagamentos de tributos e encargos. Eles são feitos, né, como eu falei, nos holerites, nos contra-cheques, e são a parte dos funcionários. Agora, nós temos o INSS, que é a parte da empresa. Então, a empresa tem o seu INSS também, que é a parte patronal. Dependendo da modalidade de empresa, ela tem até 20, 26%, que é a parte dela de INSS. INSS. Então, também tem que ser lançado como INSS patronal, que é a parte da empresa. Nos relatórios de folha de pagamento, já sai a parte da empresa e a parte do empregado. O FGTS, por que ele está aqui? Porque ele é custo da empresa, isso aqui tudo é custo da empresa, já não é mais do empregado. Isso aqui tudo é custo da empresa, essa parte, o INSS patronal, parte da empresa, o FGTS também é obrigação da empresa em relação ao funcionário. Esse INSS patronal é sobre o salário, a empresa paga, normalmente, é 20% em cima do salário dos funcionários, ela paga esse 20% desse salário patronal, normalmente, tem alguns outros critérios, mas normalmente é esse, tá? A provisão para férias, décimo terceiro, também é uma despesa, é um custo da empresa, essa provisão, ela, todo mês a empresa faz uma provisão, e é lançado na contabilidade com, exatamente com essa rúbrica, provisão de férias e décimo terceiro. então, enquanto esse dinheiro, ele está, ele está circulando, esses lançamentos estão sendo feitos, e esses valores estão sendo, tem, tem, tem empresas que já, já colocam esse dinheiro depositado, já fazem essa provisão, já deixam ele em caixa, ou colocam no banco, fazem uma conta especial, enfim, e aí tem que ser todo lançado, essa provisão, mês a mês. Tanto para férias como para décimo terceiro. A contribuição sindical patronal também é uma despesa da empresa, o que que é? O sindicato das empresas, cada categoria tem o seu sindicato patronal, né? Então, isso é custo da empresa, que não é o sindicato dos empregados, isso aqui é custo da empresa. A base do INSS, como eu falei, além dessas bases, o INSS, o FGTS e outros estão presentes na folha como objetivo de fazer a demonstração do cálculo. Então, sempre a base do INSS e o FGTS tem que aparecer na folha do pagamento, sempre. Porque se a pessoa tiver dúvidas, vai lá e diz, olha, a tua base de cálculo é essa, o teu salário base é esse, e depois tu vai tendo outros rendimentos, outras coisas que vai ser agregado, mas a tua base salarial é essa, o restante são benefícios que vêm depois. As referências que eu usei para essa aula de hoje, esse livro, que é muito bom, tem também lá na faculdade, e também um site que eu usei para tirar algumas coisas, para fazer os outros cálculos que estavam disponíveis hoje, e eu tenho para dizer para vocês, muito obrigado, como diz, prefiro andar na chuva porque ninguém enxerga minhas lágrimas, claro, Charlie Chaplin. Então, da minha parte, eu tenho essa parte de teoria de hoje e eu estou à disposição para vocês, para que a gente converse, tire dúvidas, e estamos aí. Vamos lá, quem está aí? O Felipe e mais dois. Nossa, por que que tão pouca gente veio para a aula hoje? Paula? Dúvidas? Olha, eu disponibilizei o link no grupo de dúvidas, eu coloquei para vocês, vocês estão me ouvindo bem? Claro, com certeza que me responderam, só eu não estou ouvindo vocês. Gustavo? Tudo bem com vocês? Como é que está o trabalho do semestre, o artigo? Todos estão com ele quase pronto? dúvidas, grisada, vamos lá, vamos falar. Quero ver quem aqui quer mostrar o rostinho aí para mim ver. Ninguém quer falar nada? Meu Deus! eu posso colocar essas questões e pedir para vocês calcularem uma folha de pagamento e fazer os lançamentos na próxima prova? O que é que vocês acham? Posso fazer isso? Paula? Paula? Onde é que você está, Paula? Posso colocar, pedir para vocês calcularem uma folha de pagamento, fazer todos os lançamentos na prova e daí eu vou fazendo as questões. Eu coloco uma folha de pagamento e aí eu vou pedir para vocês calcularem o FGTS, o INSS, contribuição sindical, patronal, o que mais? Salário e maternidade e fazerem os lançamentos todos deles e daí eu vou fazendo as perguntas, né? Faço a pergunta 1, quanto que der, vou pedindo, pode ser? bom, eu tentei dialogar com vocês, não tive sucesso, então eu vou ficar aqui até as 20 horas, tá? Eu vou parar de gravar a aula, mas eu vou estar disponível com vocês até as 20 horas, ok? Estou vendo que tem cinco alunos aqui e aí eu vou disponibilizar o link para vocês amanhã da nossa aula de hoje. Eu só preciso que ao menos vocês me deem um feedback se vocês conseguiram abrir o link da aula da semana passada. ou ninguém olhou, né? O que está acontecendo? Eu preciso de um feedback de vocês. Ok, obrigada, Paulo. Tá? Eu fico preocupada quando vocês não perguntam nada por dois motivos, ou a matéria não não interessa ou ela vocês não entenderam nada. Por favor, me escrevam ali ao menos se não entenderam nada ou se não é, né? Mas faz parte do conteúdo de vocês, sim, essa disciplina, porque é análise de custos, tá? Se não entenderam, eu posso arrumar uma forma de ver como é que eu posso explicar melhor, mas eu preciso que ao menos vocês me deem um feedback aqui no nosso chat, pode ser? O que que você precisa, Paula? Onde foi que você não entendeu? Ou me diga, me faça alguma pergunta, me diga alguma coisa. O que que você precisa? O que você precisa? Onde que você quer que eu explique de novo, por favor? Tá ok, tá. Ok, então, tô entendendo. Ok, mandarei o link da aula, tá, pra vocês. E amanhã assisto com mais calma. Tá bom, Felipe? Muito obrigada. Assim, fico mais tranquila, que ao menos vocês me dão um feedback da aula, porque senão eu fico no decorrer da aula. Então, as dúvidas, vocês podem, se vocês tiverem dúvidas, por favor, me mandem por e-mail, sempre, as dúvidas, por favor, me mandem por e-mail, que eu respondo pra vocês, certinho? Então, eu vou parar de gravar, porque daí não adianta eu ficar aqui só, né, sem nada. Eu paro a gravação e aí eu fico disponível aqui pra vocês, falando fora de gravação até as 20 horas, tá? Um beijo grande no coração de vocês, vocês sabem que vocês moram no meu coração, tô louca de saudades de vocês, de ver vocês pessoalmente, e dar um grande abraço em vocês todos, tá? Um beijo e até a próxima semana, tá bom? Bye.